Olá meu irmão, minha irmã, hoje dia 18 de março, hoje é sábado, coloquei aqui a imagem do São José dormindo, é muito interessante que existe toda uma devoção, que os pedidos que você faz, você coloca aqui debaixo da imagem do São José dormindo, que ele vai ali atender a ser intercessor de um pedido seu. Como nós estamos no tempo quaresmal, e o dia de São José caiu no domingo, amanhã, mas a liturgia, porque nós não podemos mudar a liturgia do domingo, do tempo quaresmal, a liturgia joga um dia antes, então hoje toda a palavra vai falar de São José, do nosso glorioso São José. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Senhor nosso Deus, derrame a Vossa bênção sobre cada um de nós, que nos colocamos na Tua presença, para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Amém. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como Tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando o acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos, então, diante desta passagem, onde vem apresentar José. É muito interessante, porque assim como Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, nós também enxergamos claramente na Sagrada Escritura, José como também escolhido para ser o pai do Salvador. porque a geração, o Salvador, o Messias, ele era esperado da geração de Davi. Então, de Davi viria o Messias. Quando nós pegamos ali a origem de José, nós vamos chegar. ler desde lá de Davi até chegar em José. A gente vai pegar essa passagem. Por que ela é importante? São tantos nomes, Jacó, Jerôme, é tanto nome que nem eu consigo decorar. Mas, assim, são... Mas, por que que tem todas aquelas gerações, ó? Para poder mostrar, para poder comprovar. Jesus é o Messias esperado da descendência de Davi. Então, nós vamos ver momentos que as pessoas falam, Jesus, filho de Davi. Porque Jesus é da descendência de Davi. A descendência veio por meio de José. É o pai, né? Quem passava a descendência. Tá. Então, isso é muito importante, porque eu preciso entender que José, ele não foi somente o esposo de Maria. Às vezes, a gente corre o risco de ter todo um olhar para Maria e deixar José ali de lado. Não. A figura de José é muito importante. E, assim como Maria nos ensina muitas coisas nas suas atitudes, José também nos ensina. Primeiro, que ele era um homem justo. Mesmo se sentindo injustiçado diante da situação que ele estava passando, porque ele não tinha entendido. Ele ia dar um jeito de fazer algo onde ele não iria prejudicar Maria. Só que, olha que interessante, o anjo, e vem, fala com José em sonho. Por que que o anjo vem e fala com José? Porque José, ele tinha esse canal aberto para as coisas de Deus. José era um homem de oração. José era de Deus. Quando a gente é de Deus, a gente vai ouvir, a gente vai receber essa mensagem. Sabe? Assim, a gente vai poder sentir essa voz no nosso coração. E, ali depois, não é só ouvir, mas vai colocar em prática. Porque o anjo, quando ele acorda, ele faz exatamente como o anjo mandou. E ele poderia ter tomado atitudes totalmente erradas. Ele poderia ter tomado atitudes que, que, no amanhã, ele poderia se envergonhar, ficar envergonhado, atitudes autodestrutivas. Mas, não. José, ele faz exatamente o que o anjo determinou, o que o anjo falou. Ou seja, ele estava atento à vontade de Deus. Ele nos ensina a estarmos atentos à vontade de Deus. Então, a passagem, você vê o salmo de hoje, eis que a sua descendência durará eternamente. Então, essa descendência que vem ali de... Como fala? Essa descendência que vem de José, que vem lá, de Davi. E quem é? Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre no teu trono. Eu firmarei tua linhagem, de geração em geração. Garantirei o teu reinado. Garantirei o teu reinado. Novamente, falando de Davi. Primeira leitura. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natan. Vai dizer ao meu servo, Davi, assim fala o Senhor, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim e teu trono será firme para sempre. Este filho que é Jesus. Jesus, filho de Davi. Que vem da linhagem de José. Então, assim, só para a gente poder entender exatamente esse detalhe que passa sem ser percebido. Sem ser percebido. São José, ele é patrono da família. Hoje é dia de rezar pela nossa família. São José é modelo de esposo. São José é modelo de pai. Sabe? quanto que este homem nos ensina. E você sabe que olhando para essa imagem, ele dormindo, para mim fica muito, né, aquele pensamento que só consegue dormir em paz assim, aquele que está em paz com as suas atitudes. Aquele que está em paz com as suas atitudes. Então, vamos pedir a bênção de Deus nesse dia. Apresente a sua necessidade a São José como intercessor. Que o seu pedido possa ser colocado aqui, ó, debaixo desta imagem. Coloque o teu pedido, a graça, o milagre, bênção que você quer pedir a intercessão de São José. Assim como Maria leva ao filho o nosso pedido. São José também leva ao filho o nosso pedido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.